Letra e música de Norma Felizaldo, mensagem de Deus. No seu coração, levanta a cabeça, hoje é mais um dia, se sua alma, sua vida pertence a mim. A vida eu te dei, tristeza eu tirei, filho acho que não é o fim. Levanta a cabeça, hoje é mais um dia, se sua alma, sua vida pertence a mim. A vida eu te dei, tristeza eu tirei, filho acho que não é o fim. Filho acho que não é o fim. Filho acho que não é o fim. Tchau, tchau.